DICAS PARA VOCÊ MUDAR SUA VIDA COM TUDO COMECE A FAZER VÍDEOS NA INTERNET VESTIDO DE UNICÓRNIO E DANDO DICAS DE BELEZA PARA CAVALOS Ou faça um curso técnico do SENAC Aqui você aprende na prática uma profissão pra entrar rápido no mercado de trabalho Acesse senacrs.com.br barra técnicos e matricule-se Mude com tudo, mude com os cursos técnicos do SENAC Mude com tudo, mude com tudo, mude com tudo, mude com tudo